eu soltei uma vai ferão ó soltei a outra E aí meus inscritos tudo certo eu sou o vírus e eu saíza e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal como é que vocês estão tudo numa boa tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha eu o Rashi a Amora esperamos que sim porque hoje pessoal eu tô aqui com os meus furões que vocês gostam pra caramba para poder fazer um vídeo bem diferente E não estamos sozinhos olha só quem tá aqui também junto comigo hoje a Belinha já tá virando rotina né Bela o canal O povo já tá acostumando Já tô virando membro mascote oficial Todo vídeo tem a Isa aqui Vocês gostam? Estão gostando dos vídeos com a Bela? Eu quero que vocês deixam muito like aí embaixo se vocês estiverem curtindo fechou? Porque daí eu consigo convencer ela de estender a viagem e ficar mais tempo aqui comigo pessoal Ele tá doido Tô doido que ela estende um pouco mais ela já quer ir embora daqui a pouco Olha aqui tem muita coisa pra nós gravar e os furão inclusive estão malucos porque hoje como eu disse pra vocês a gente vai fazer um vídeo diferente Que eu já tinha comentado aqui no canal da gente alimentando eles pela primeira vez com clara de ovo Bela Será que eles vão gostar? Não sei, não sei Eu tô meio assim Ai, 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 ai Se vai, se não vai Tô ansiosa pra ver isso aí viu Pois é Eu andei pesquisando e parece que os furões, alguns por aí no mundo, comem sim as claras de ovos galera Ovo cru mesmo sabe Você já comeu ovo cru? Eu não, você já? Eu já E é muito ruim Mentira Sério Eu já quebrei um na boca assim e coloquei pra dentro quase Com a água feia É muito ruim Geralmente dizem que comem ovo cru assim pra melhorar a voz, né Será que dos furões vão começar a falar? Ai, tomara, né Imagina o Menendez falando O que ele faz mesmo é cheirar, né Rádio? Cheirar você cheira bastante Agora falar eu já não sei Hello, my little pretty A gente vai ver o que vai acontecer nesse vídeo de hoje Qual vai ser a reação deles também Experimentando ovo pela primeira vez E eu espero que vocês gostem então Desse experimento meio maluco Mas pra começar com chave de ouro Vamos dar a eles um pouquinho de petisco Porque, ó Eles estão fascinados nesse novo negocinho Que a gente encontrou lá no pet shop Nos vídeos passados Quem acompanhou sabe muito bem Que a gente comprou isso daqui, né Bé? Olha aqui, eles já estão sabendo Ó, o raio subindo, gente Ó, eu vou abrir só um pouquinho Abre aí Olha como eles sintam Nossa, olha aqui a parrinha Porque é de bacon, ó É o cheiro Tá vendo? É Aí eles gostam pra caramba, pessoal Joga um aqui, Bé Bota dois aqui, ó Um pra cada um Que é capaz de dar até briga, viu? É Olha lá Um pra você E um pra você outro Racha e a Mora comendo aí, então O petisquinho De bacon Sabor bacon Milk Não sei o que é esse negócio aqui Bacon Não é bacon Nossa, ela dividiu até em dois Ela ama Ela faz aquela regra Tipo assim, ó Quem divide, multiplica Olha lá Olha o outro Já comeu, já vai roubar o dela? Já acabou Ah, rapaz Chega, né? Porque hoje não é comendo bacon É comendo ovo Deixa eles dar uma cheiradinha só Pronto Eu quero ver se vai ter essa fome toda Na hora que eu vim com a Clara Olha lá, ela tá até lambendo os dedos, né? Vocês já alguma vez escutaram falar sobre isso? Tipo, dar ovo pra furão? Eu nunca ouvi falar disso, não A Bela achou muito estranho quando eu falei isso, né? Eu achei que era cozido, pelo menos Não, é cru Tadinho Eu acho que eles não vão gostar Eu acho que vai Ó, tem um inscrito meu O nome dele é Miguel, inclusive Um salve pra você, Miguel Ele é de Portugal Sabia, Bela? Caraca, que legal Tem muitos inscritos, inclusive, que acompanham o canal A gente aqui, assiste todos os dias e é lá de Portugal Tamo junto Um salve pra todos os Tugas daí A gente precisa ir pra Portugal um dia, né? Nossa, seria da hora, hein? Uma turnê na Europa Fazer vários vídeos Quero muito conhecê-la Seria legal, galera Mas esse meu inscrito, o Miguel Ele também tem um furão de estimação Inclusive ele leva todos os dias pra passear de colheria Lá no meu grupo privado do Telegram uma vez ele postou pra gente Se você quiser me seguir por lá, vai estar aí embaixo na descrição Que lá eu posto vários spoilers dos vídeos antes mesmo de sair aqui no canal E ele disse que ele dá pro furão dele, galera, de estimação Ovo pra poder comer Vocês acreditam? Ajuda na dieta Tipo assim, não pode ser muito É entre uma, no máximo duas vezes na semana Pode também encher, senão atrapalha na dieta Mas é bom pra misturar, por exemplo, com a ração Ovo, eles comem esses negocinhos também, entendeu? Sempre misturando um pouquinho Diferenciando pra dar uma dieta balanceada Mas você acha que eles vão gostar do gosto? Eu não sei não Vamos ver se eles vão ficar igual no petisquinho Pois é, eu quero saber se eles vão gostar mesmo Duvida a cara de quem vai gostar de ovo Será que você gosta de ovo? Acho que ela prefere um ovo Você prefere um ovo ou um ovo? Mas antes de fazer isso Eu quero falar pra vocês Aliás, dar um spoiler pra vocês aqui Meus inscritos que estão ansiosos Inclusive, pra que eu mostre um pouco mais lá de baixo Que pra quem não sabe Eu, Vírus, tô montando uma outra parte do estúdio dos animais, galera Só que dessa vez vai ser lá embaixo Na minha garagem Que tem um espaço muito maneiro E eu queria dar um pequeno spoilerzinho pra vocês Muito pequeno Só quem assistiu esse vídeo vai saber realmente De como que tá ficando Logo mais eu vou trazer um vídeo especial pra vocês Com mais informações Lembrando que a gente vai montar o lago dos peixes monstros, ó O meu aquário, então, vai descer lá pra baixo Vai ter um lago especial pra vocês, meus queridos E eu vou mostrar um pequeno spoilerzinho, tá bom? Ó, pessoal, ainda não tá 100% pronto Mas já melhorou muito Lembra que aqui antes era mó bagunça na minha garagem Agora já tá bem melhor E ali no fundo já tem um espaço maneiro pra gente começar Mas não quero dar muito spoiler, não Tá acontecendo Eu conto muito com o seu like pra esse projeto Sair do papel E se você é novo, tá chegando por aqui Quer acompanhar todos esses próximos vídeos que eu vou postar Por favor, se inscreve aí embaixo Que é de graça e você me ajuda pra caramba, tá, pessoal? Enfim, tô feliz que as coisas estão saindo do papel E finalmente a gente vai ter um espaço um pouquinho maior pros animais Cheguei com os ovos Nossa, tá apuraiada Ô, fugiu? Lazareito Deixa eu pegar Pega ele Cheguei com o ovo, ele correu E você, minha filha? Você gosta de ovo? Cheguei Vê se pode isso, cara Tá fugindo, né? Fugiu, é? Ah, quer fugir da realidade, então Olha os ovos aí dentro que eu trouxe pra você Vai comer ou não? Vai lá, Amora Vai lá também dar uma olhada no ovo Agora o que eu me peguei pensando aqui Perguntando, Bela Como é que a gente vai dividir a clara da gema? É só a clara? É só a parte amarela que pode dar Calma Ah, o que que é isso? Tá entrando dentro da bacia Pisando no ovo? O que é isso? Calma lá, cara Vai com calma Eu vou tentar quebrar E separar? Tá, vamos ver se vai dar certo isso Você acha que vai dar certo? Não precisa de uma colher, nada? Na mão mesmo? Não, vamos tentar na mão É que em casa eu tenho Existe um... Não sei o nome Separador de ovo Gema, sei lá Ah, eu não tenho essa coisa Que você quebra em cima dele E aí tipo, escorre E fica só a gema Ah, eu não tenho Ou também dá pra pegar com a garrafa De água, sabe? Você aperta ela e... Vamos fazer isso Vamos fazer isso Eu sabia que você ia tentar Bota lá então naquele outro Pra depois colocar aqui Quebra aí Será que vai dar certo isso? Pera Vou mostrar pra vocês melhor Isabela culinária em ação Meu Deus Pera lá Você tá jogando fora o que pertence Não é? Ah, é só essa partinha Boa Bota aqui Bota aqui dentro Calma Ah, você tá escorrendo tudo? Isso é bom isso aí, Bela Ué, não é tudo Olha lá Não vai deixar cair Deixa eu ver Olha Saiu a gema Certinha, pessoal É a gema? Não é a clara? Não, a clara é o branco A gema é o amarelo, não é? Então você tinha falado errado Ah tá É o amarelo que eles têm que comer Tá, ok Bota mais uma aí então Que eu acho que isso é muito pouco Não é não? Você acha? Ah, só uma Eles vão querer devorar isso aí Tem que também estourar, né? Eu deixo que eles estouram Não, acho que eles estouram, né? Mas aí vai estourar toda a boca deles Eu acho Tipo, vai sujar tudo Tem que deixar tipo um Depois da banho Tipo um mingauzinho, entendeu? Depois da banho Tipo um negocinho Tipo um mingau Tem que ficar Olha lá, Amora O que você acha disso daí? Eu acho que ela não tá curtindo Ela tá olhando o tempo inteiro Vem concentrada A cara dela Olha a cara dela Concentradaça no amarelo Amora, você quer um amarelo? Não tá indo Aí, Bé Botou duas Estoura aí, consegue estourar? Tá, mas eu vou pegar um garfo Boa Acho que vai dar certo A Amora tá querendo ó A Amora tá querendo ir já Calma, tá vendo o amarelo Tá ficando doida? Calma lá, rapaz Ó, racha Sem cheiro Hum, será que o ovo então É a magia secreta Pra dominar os furões? E agora que não vai descobrir Eu espero que ninguém passe mal, viu? Vai, faz aí Dá uma batidinha Estourar Tipo um mexidão Entendeu? Ovolão Aí, assim Olha lá, mostra lá Ó, pessoal É um mexidão dos furéba Mas aí eu acho que eles vão cair aqui dentro É, do jeito que eles são desesperados Eles são meio falta de educação Bota ali, ó Não é melhor pegar assim, ó Não, bota lá Tira essa casca de ovo de perto Que eu vou soltar as feras Soltei uma Vai, Ferão Ó, soltei a outra Vai, Feradas Será que vai ser agora? Tá comendo? Tá comendo Mentira Então ela tá com fome Não é possível Olha isso, deu Ela tá comendo muito Ela ficou olhando Tá gostoso, é, Amora? O Rashi não? O Rashi já é meio fresco, né? Vai, Beisinho Vai, Rashi, né? Ou será que eles não conseguem, tipo Não querem comer junto no mesmo potinho? Eu sei que ela tá, não tá perdendo tempo não, viu, rapaz? Ela gostou Tá adorando Será que ela sentiu o cheiro? Tá sentindo até o olho Acho que sim Ela ficou, tipo, olhando muito quando você tava quebrando Caraca, eu tô impressionada, sério Nossa, amorinha Que fofinho Deixa eu ver o seu rosto Que delícia, amor A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha Ela é muito delicadinha Tá gostoso aí, é? Não vai mais, então Vem cá, cara Vai você também comer um pouquinho Não quer? Não quer? Ele quer ir pro aquário Eu acho que esse furão é um peixe Só pode Ele fica pulando lá Na cartaruga Nos aquários Ele só quer, Matar Tá lambendo até o prato, ó Se deixar, então come tudo, né, Amora? Você botou na colher? Sim Será que ele lambe? Come Tá com a cara de tipo Eu não gosto Eu não gosto disso Não gosto Olha que fresco Vai, ô fresco É o fresco Ele é o fresco, né, Amora? Tu que não é fresca Só não entra aí dentro, pelo amor de Deus, tá, minha filha? Teu fresco Vem comer, fresco Olha Você não quer? Olha aqui Come aí, frescão Não quer Não quer, tá, tipo Olha Quebrando tudo? Ó, a tela já parou Não, não, não Tá indo no ovo Vem pra cá, ô, hein, xiri Daqui, ó Aqui, 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 ó Ué, galera Parece que tá dando certo, viu? Vou até pegar aqui, ó E tentar alimentar ela pra vocês verem Olha isso Furebas comendo fureba Ô, f... é, ovo Rapaz, nunca pensei nisso De verdade Olha a cara Olha Tá gostoso, ué, hein, ô Sua filha da mãe Tá gostoso esse ovo? Você só quer passear Galera Jamais imaginei Sério Não é que é verdade? O Miguel tava certo, viu? Sim, verdade Caraca Eu acho que a Amorinha gostou mais do que eu falei A Amora gostou Não sei se é porque ela é mais nova Mais filhote também É, pode ser Pode ser por isso, né? Às vezes é uma alimentação que dá pros furões Mais novinhos Filhotinhos, exato O Racha já é mais velho, né? Já tá quase com os pelos brancos É, agora nunca comeu nada diferente Aí agora... Gente, ela tá comendo muito, mano Ela não para de comer Ô, filha, você gostou mesmo? Olha o bigode, tudo sujo Tadinha da vezinha Olha, olha, olha Se lambou Tá lambera meu dedo, ó Acho que ela gostou muito Você gostou? Pronto, agora eu vou dar no dedo com o furão Vê se pode uma coisa dessa, gente Furão comendo ovo Eu não sabia disso Tá toda suja, olha Olha o nariz Toda sujenta E você tá perdendo a sobremesa, cara Você ficou de fora, né, cara? Você está perdendo Seu fresco Seu fresco Seu... Olha, ela não para Ela não para, ela tá aqui, gente Até agora Tá gostando, hein? Olha, lambendo os beiços Isso, hein? Já tá bom, né? Já deu Olha o nariz Olha o nariz Que da amarela A gente deixou você com fome, filha Caraca Ou é só a gula mesmo De alguma coisa nova Olha Olha, olha Olha, olha O narizinho amarelo Tadinho E eu acho que é mais ou menos isso, né, pessoal? Se eu não tirar a mora daqui Ela não vai largar O Racha não quer nem saber Mas, amora Para você já deu de ovo Olha isso Os bigodes Cheio de ovo Vai sujar tudo Agora eu tô ferrado Olha, eu espero que não dê nenhuma reação após isso Mas eu vou atualizando vocês Se por um acaso algum furão cagar amarelo daqui pra frente Sei lá Vai saber, né? Calma, calma Olha isso aqui Ela tá se lambendo, gente Olha esse bigode sujo Sujo Vamos direto pro banho, né, filha? Enfim, deixa muito like aí embaixo E a gente se vê amanhã, então Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Valeu Falou E nós fomos Nossa Bateu o nariz Tchau Gente, esse daqui Foi o resultado da caquinha Da amora Tá um pouco amarelo ali as coisas Eu sei que isso é um pouco nojento De se mostrar Mas eu falei pra vocês Que atualizaria O que acontecesse depois Que ela comesse o ovo É, tá um pouco amarelo isso aqui Eu tenho que limpar Eu deixei até ela nessa gaiola aqui, ó Menor Porque eu sabia que poderia acontecer alguma coisa Ela tá ali dentro comendo mais uns negocinhos Petisquinhos Enquanto isso, tem um furão aqui embaixo, né? Que tá com uma gaiola toda pra ele Já vou colocar a amora aí junto com você, cara Mas eu precisava deixar ela aqui até o final daquilo ali Pra gente Pra tudo ocorrer bem, né, amora? Agora tá satisfeita, né, minha filha? Comeu bastante ovo Tá pronta pra uma próxima Ou tá com fome ainda, hein? Já tão dando um beijinho na boca, ó Um do outro É, furões Que fofinhos Baby, live it up, you know the work week coming Turning in the profits, so the hurt means something Shine on the competition, shawty, that's easy Cubing on the collar, so the next day freezy Fresh white T, ain't good, no stains Swinging in the rental, got it hogging both bangs Quarantine clean, but the street's still dirty Round to the nine, if it's past eight